Música Policiais, civis e militares fizeram hoje uma operação na favela da Ventosa, região oeste de Belo Horizonte. Música A operação começou às 5 da manhã. Cerca de 50 policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar e da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil participaram dos trabalhos. 16 viaturas das duas corporações foram mobilizadas. Quatro pessoas comandadas de prisão em aberto terminaram presas. Eles fazem parte de uma das quadrilhas do aglomerado Ventosa, que possui várias quadrilhas que guerriam entre si, tentando dominar o espaço uma da outra. E nessa guerra acaba tendo a morte, infelizmente, de menores que às vezes são cooptados, de pessoas inocentes e também pessoas obrigadas a guardar drogas, armas em sua casa. Segundo a Polícia Militar, os quatro suspeitos já têm passagens por roubo, tráfico de drogas e homicídio. Hoje, os mandados de prisão foram cumpridos por conta do assassinato da vítima Lucas dos Reis Lima, de 17 anos, no dia 20 de abril. As investigações apontam que os suspeitos tentaram jogar a culpa pelo assassinato do menor em uma gangue rival. O autor descobriu que a vítima estava mandando mensagem de cunho sexual para sua filha. Então, nesse momento, ele resolveu cometer o homicídio. Ele aproveitou o momento e uma oportunidade que chegou até ele, que a vítima tinha uma dívida de drogas com outro traficante aqui do aglomerado, que é rival do autor. Nesse momento, então, ele marcou, através da sua filha, um encontro com a vítima e o executou na área do traficante rival. Tudo para jogar esse homicídio, tirar de si e jogar no seu inimigo. Todos os alvos são da mesma quadrilha. Entre os detidos está Hamilton Júnior Cruz de Azevedo, de 36 anos, considerado chefe da gangue. Drogas e armas também foram apreendidas durante a operação. A polícia militar e a polícia civil vão continuar fazendo operações aqui e não deixar que nem ocorra o tráfico de drogas e, principalmente, o crime de homicídio, que é o nosso bem maior, a vida.